Não entendo, por que não me falas e viras a cara toda vez que passo junto a ti? Não entendo, todo esse veneno que pura espalhas quando tem conversa sobre mim Por que sentes tanto lancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste e diz Para ela, tudo por favor Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar sua vida E queres ver crucificado ainda Não bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Não entendo, por que me desprezas e de mim se afasta Como se eu fosse um mendigo assim Por que tu sentes tanto lancor por um homem que te amava e te queria e tu deixaste e diz Fala, tudo por favor Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar sua vida E queres ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo, um vagabundo, já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar sua vida E queres ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu 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 Alô coração Tchau